Vida Kids Oi, tudo bem, crianças? Vocês vieram assistir o Vida Kids comigo e com a Milena hoje? Ai, eu gosto tanto do louvor de adorar a Deus e dançar pé a Ele. E você, Samuel? Eu? Eu gosto do versículo divertido. E você, algumas coisas que vão acontecer aqui hoje? O quê? Me conta! Não, eu não vou te contar. Vamos lá, Xê, para saber? Jesus me conquistou Mudou a minha vida Me chama que eu vou Pular de alegria Eu vou É minha rocha Minha fortaleza Libertador É meu refúgio Ele é meu estoutor Poder que salvar Clamei ao Senhor Que é digno de louvor Estou salvo do perigo Estou livre do inimigo Na minha atenção Ele ouviu a minha voz Jesus me conquistou Mudou a minha felicidade Me chama que eu vou Pular de alegria Pular de alegria Eu vou Cristo salvador Olá, vida kids Tudo bem, crianças? Eu sou a tia Carol E esta aqui é a minha filha Lavínia Filha, o que você está fazendo? Eu estou arrumando meus livros, mamãe Ai, no começo do ano a gente gosta de organizar tudo, né filha? Deixar o quarto arrumado, a casa Mamãe, que livro é esse que não tem história? Filha, este livro é um livro que tem uma história muito bonita Você quer ouvir? Sim, mamãe E vocês, crianças, querem ouvir também? Então, sentem aí e se preparem para ouvir uma história linda Olha só, este livro é um livro muito especial Sabia que Deus está preparando para nós um lugar lá no céu? Um lugar muito especial com ruas de ouro Onde a gente vai se divertir muito Olha que legal O amarelo não lembra o ouro? Sim Sim, né? Então, Deus está preparando um lugar para nós super especial Infelizmente, o nosso coraçãozinho, olha só Ele está todo preto, sabe por quê? Por quê? Porque o pecado entrou nele Quando a gente fala uma mentirinha Quando a gente desobedece em casa Briga com o papai, com a mamãe O pecado fica lá dentro do nosso coração E isso nos afasta de Deus Que triste, né? O nosso coração fica triste também com o pecado Mas, Deus preparou uma surpresa para nós Ele entregou Jesus como nosso Senhor e Salvador E para isso, a gente só precisa nos arrepender dos nossos pecados Olha que legal essa história, não é? Sim E quando a gente se arrepende do pecado E permite que Jesus venha morar no nosso coração Sabe o que acontece? O que? O nosso coração fica branco, limpinho Alvo como a neve Isso não é muito legal? Sim Olha só que lindo O nosso coração está resplandecente De tanta alegria Por estar assim limpinho Graças a Jesus E quando o nosso coração fica limpinho A gente começa a crescer em Deus A gente começa a ser uma nova criatura E para crescer em Deus Sabe o que precisa fazer? O que, mamãe? Vocês sabem, crianças O que a gente precisa fazer para crescer em Deus? Hum, vou contar para vocês, tá? Então, olha só Deus deixou para nós a sua palavra Se nós lermos a palavra Orarmos todos os dias Nós vamos saber o que devemos fazer Isso não é muito legal? Sim E me diga uma coisa Para a gente passar por todo esse processo de limpeza Do nosso coraçãozinho E ficar bem feliz Nós precisamos fazer uma oração Você gostaria de fazer a oração Para aceitar Jesus aí no seu coração, Lavilha? Sim Sim E vocês, crianças Gostariam de aceitar Jesus Para morar aí no coraçãozinho de vocês? Para fazer morada Para limpar o coração de vocês? Ai, que legal Então, eu vou fazer o seguinte Todo mundo fecha os olhinhos Que nós vamos orar juntos, tá? Eu falo e vocês repetem comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Neste dia Neste dia Eu peço perdão Eu peço perdão Pelos meus pecados Pelos meus pecados Vem limpar Vem limpar O meu coração O meu coração E fazer morada E fazer morada Nele Nele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E aí? Ficou feliz? Sim E vocês, crianças Estão felizes? Que legal, né? Então, olha só Começo de ano Uma vida nova Um recomeço Estar por vir Então, quero ver vocês todos agora Orando, lendo a Bíblia Todos os dias Combinado? Legal Vamos fazer assim então, filha? Sim Todos os dias Vamos orar Tá bom? Tá bom Foi muito legal Esse tempo com vocês, pessoal Um abraço bem apertado E tchau Por que Deus amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu o seu Filho De tal maneira De tal maneira Que deu o seu Filho De gênito Para que todo Aquele que crê Não pereça Mas tenha Minha vida eterna Oh, 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 oh Oh, 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 oh João 3-16 Tchau, gente. Oi, crianças. E aí? Gostaram do programa hoje? Muito legal, né? Super divertido. Aprendemos várias coisas. Louvamos, ouvimos a palavra, entregamos a nossa vida para Jesus. Vocês lembram que no programa passado a gente falou sobre a esperança? A nossa esperança é Jesus. E na Bíblia está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que legal. Eu quero morar no céu. E vocês? Ai, que legal. Então, para isso, eu quero que vocês, olha, lembrem de orar o tempo todo. Hoje a gente fez uma oração muito especial, mas não precisa ser só essa oração. Na verdade, a gente precisa orar o tempo todo, conversar com Jesus, ter um relacionamento com Ele. Então, olha aí a minha dica de hoje, hein? Quero ver vocês orando e lendo a Bíblia todos os dias. Combinado? Ótimo, legal. Então, agora a gente vai fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por este tempo precioso em que estivemos juntos. Nos abençoa este ano. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, e não se esqueçam de postar uma foto de vocês assistindo o programa nas redes sociais, ok? Com a hashtag VidaKidsVP. Tchau, crianças! Vida Kids!